Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa, o nosso destino comandar Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá A gente vai contra a corrente, até não poder desistir Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há Mas eis que chega a roda viva e carrega a mosteira pra lá Roda mundo, roda gigante Roda mundo, roda pião O tempo voltou no instante Na volta do meu coração O tempo voltou no instante Na volta do meu coração O tempo voltou no instante Na volta do meu coração O tempo voltou no instante Na volta do meu coração